E nos Insights e Soluções desta sexta-feira, falaremos sobre o ecossistema de inovação do Sudoeste e o trabalho realizado no incentivo à criação, desenvolvimento e implementação de novas ideias e tecnologias. Estarão conosco o secretário municipal de planejamento de Francisco Beltrão, Alexandre Pecuá, e o presidente do Conselho Municipal de Inovação de dois vizinhos, Hamilton Pinheiro. Até sexta conectados, espero vocês!